Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da loja móveis ados Campo Novo. Hoje eu vou mostrar para vocês, eu vou falar para vocês uma dica de como tirar aquele mau cheiro da geladeira, aquele mau cheiro da geladeira parada, aquela geladeira que deixa fechado bastante tempo, tem aquele mau cheiro. Eu vou te mostrar como tirar aquele mau cheiro da geladeira. Então nós temos aqui uma geladeira, e aqui na loja como ela fica muito tempo fechada, às vezes fica dois meses, três meses fechada, e para não criar aquele mau cheiro a gente utiliza um pedaço de carvão. Não tem aquele carvão, aquele carvão que tu usa no churrasco nos finais de semana. Tira um pedacinho do carvão, igual eu faço aqui, pega um pedacinho do carvão, coloca dentro da geladeira, e pode fechar ela e o carvão não deixa dar aquele mau cheiro. E é isso, é isso que eu queria deixar para vocês galera, que eu queria ensinar para vocês hoje nesse vídeo. E aí 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 E aí